O nosso principal engenheiro da nossa equipe nunca deixou de praticar a engenharia, está sempre lá desde a concepção dos projetos. E hoje, coroando o aniversário da cidade de Caxias, depois de várias e várias entregas, e ainda temos mais uma, que é a mais importante, estamos coroando a nossa cidade com essa belíssima reforma desse prédio, que é o cartão de visita de qualquer cidade. E estava fazendo vergonha. Depois de 23 anos, foi preciso chegar o Fábio Gentil para fazer essa moderna reforma. Reforma essa que eu vi a sua inquietude desde quando a gente começou a trabalhar na transição do governo. Nós temos que melhorar a rodoviária. É uma vergonha receber nossas visitas. Os banheiros eram verdadeiros motivos. E hoje, se adentrarmos, vamos ver verdadeiros banheiros comparados aos dos choques. E essa sala aqui, que estão dizendo sala viva, que na realidade é uma sala climatizada para receber toda e qualquer pessoa, com internet, com ar-condicionado, com cadeira, tudo certinho. Então, gente...